Bom, voltamos com o terceiro bloco. Alif Sousa, atleta de taekwondo, conquistou vaga para a Copa do Brasil, que vai acontecer esse mês de novembro, no Rio Grande do Norte. Pois é, para mim, eu chamo ele de Alif Barreto. Mas, Alif, conta para a gente como é que foi essa classificação e quando será e como será esse evento lá no Rio Grande do Norte? Então, classifiquei o campeonato estadual, fui campeão da etapa, classifiquei para a Copa do Brasil, que vai ser em Natal. Inclusive, eu já disputei uma Copa do Brasil lá em Natal, infelizmente não trouxe o título, é um título que está engasgado, então estou batalhando para trazer ele. E, se Deus quiser, quero fechar o ano com chave de ouro e com esse título. Bom, essa competição no Rio foi lá no Leblon, não é isso? Isso. Foi no Leblon e você, Alif, você tem uma quantidade enorme de títulos, você agora já está com 20 anos, mas desde que você começou, que é como juvenil, você conquistou títulos, inclusive participou de competições internacionais. Sim, eu comecei, na verdade, na categoria infantil, com 12 anos, eu fui medalha de bronze no Campeonato Brasileiro e daí eu continuei, dei carreira, fui para o meu primeiro Campeonato Cadete, também bronze, meu primeiro Juvenil Prato, e só depois eu consegui trazer o primeiro título brasileiro, na qual eu consegui também trazer um título internacional, que foi o Sul-Americano em Lima, no Peru. Fui campeão, graças a Deus. E venho colecionando títulos de lá para cá. Inclusive, esse ano, como eu ganhei esse Campeonato Estadual, eu fechei 16 títulos estaduais consecutivos e eu vou continuar batalhando para trazer mais. Muito bem, você, inclusive, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, né? Sim, eu permaneci, eu fui um dos poucos atletas no Brasil que consegui migrar da Seleção Juvenil para a Seleção Adulto. Infelizmente, esse ano eu saí por uma mudança de peso, meu treinador achou que era mais viável mudar de peso, eu mudei e tudo mais, porém, eu voltei às minhas origens, não estava dando para segurar o peso, enfim, se Deus quiser vai dar certo. Muito bem, essa competição que aconteceu no Rio de Janeiro é que se deu vaga para a Copa do Brasil. Porque o Taekwondo, por ser um esporte olímpico, ele tem alguns critérios. Para você ir para o brasileiro, você tem que ser da Seleção Carioca. Para você ir para a Copa do Brasil, também tem que ser da Seleção Carioca e tem essas etapas. Graças a Deus eu consegui o título e classifiquei para a Copa do Brasil. Muito bem, alguma competição fora do país ou ano que vem? Tem alguma coisa assim que você está mirando? Então, esse ano eu tinha o Chile, eu tinha a Argentina e o Chile, que eu tinha mirado e falei, se Deus quiser eu vou conseguir mais por falta de recurso. É uma viagem cara, a gente sabe, não é uma viagem barata. Então, acabei deixando de lado e priorizando os campeonatos nacionais, que é aquele negócio, tem que fazer primeiro em casa, para depois... Dever de casa. Fazer o dever de casa, para depois voar mais alto. Exatamente. Agora me diz uma coisa, os professores seus continuam os mesmos? Sim, o Vitor e a Francine. A Francine e o Vitor, que são os professores. Como é que é? Como é que você tem tantos títulos, tantas medalhas, competição fora do Brasil? Agora, como é o seu dia a dia no que diz respeito aos treinamentos? Então, eu acho uma coisa muito bacana da minha equipe é que ninguém é estrela. Ninguém é tratado melhor que ninguém e eu acho isso muito bacana porque faz a gente crescer como pessoa. Então, lá na minha equipe, a gente é tratado igual, a gente tem os nossos deveres fora do tatame, que é cada um cuidar da sua parte de alimentação, cada um cuidar da sua parte física, né? Preparação física, cada um faz a sua parte individual. E a gente só vai somando isso e, se Deus quiser, uma hora a gente vai chegar lá onde a gente almeja. Você tem uma nutricionista? Tenho, tenho. Eu tenho um nutricionista que eu quero agradecer, Leonardo Gama. Obrigado por fazer seus milagres. Exatamente, né? O Gama, é. Exatamente. Agora, a equipe, realmente, tem quantos integrantes, assim? No momento, a gente tem quatro integrantes. É você? Isso, eu, Alívio, o Juan e o Iago. E a gente está sempre buscando. Cada um numa categoria? Sim, até porque de idade eu sou mais experiente, não mais velho, sou mais experiente. É verdade. Então, experiência ele tem, pelo amor de Deus. Eu tenho já uma estrada, né? Um caminho, tempo bom de estrada. Ele começou com que idade? Comecei com cinco anos de idade. Com cinco anos de idade. O cara está com 20 anos agora, pelo amor de Deus. Não é verdade? Agora, para essa competição no Rio Grande do Norte, você conseguiu. Conseguiu o índice, conseguiu se classificar. Agora, mais alguém da equipe de campos conseguiu ou não? Conseguiu uma atleta, a Lívia, que tem 12 anos, ela conseguiu também. E essa competição é uma competição, é a segunda maior importante do Brasil. Só perde para o brasileiro, que é o mega, mega evento. E esse campeonato conta com todos os atletas do país, que são cada um representando o seu estado, nas suas respectivas categorias. E vai lá para se enfrentar e o que o melhor vence. Você disse que já participou desse mesmo evento, não é verdade? Foi que... e não conseguiu. Não conseguiu o pódio, não é isso? Isso. Não, eu consegui o pódio. Consegui, só não conseguiu o ouro. Mas não conseguiu o título, isso. E está engasgado. E no Rio agora foi ouro, né? Foi, foi. Foi essa medalha aqui? Foi, foi. Essa medalha que está aqui, ó. Isso. Essa medalha aqui. 2019, segunda Copa, né? Isso. Consul-Geral, República da Coreia do Sul, não é isso? Isso. Copa Rio e tal de Taekwondo. Está aqui essa medalha de ouro que ele trouxe agora do Rio de Janeiro. Já tem tantas outras medalhas aqui. Eu vou... Fora as que estão em casa, né? É, eu tenho um quadro em casa. Tem um quadro em casa, é verdade. Daqui a pouco ele não tem mais. Onde ele vai querer parede e tudo mais, está tudo coberto de medalhas. Mas então, confirmando, então, vai ser agora em novembro, qual dia? Do dia 19 a 24 de novembro. Dezenove a vinte e quatro. Você vai estar viajando para Natal? Isso. Na Vespa, uns dois dias antes, não? Eu viajo dia vinte, porque eu só luto dia vinte e três. E a Lívia? Tem que estar lá. A Lívia viaja antes e volta antes também. E volta antes também. Olha, sinceramente, olha, sucesso muito grande. A gente sempre torce por você, né? Quanto tempo você vem aqui ao programa. E a gente, para a Lívia também, gente, né? Vamos trazer a Lívia aqui também, para bater um papo com a gente uma hora. Porque vale a pena. Outra representante de campus, que vai estar lá em Napal, né? Isso. Lá na capital do Rio Grande do Norte, né? Participando deste evento, que é um evento super importante. Não é isso? Isso aí. Ali, meu filho, um abraço grande. Um abraço. Um prazer enorme ter você aqui. Gente, um abraço. Tchau. Até a próxima.